e o cabelo deu uma caidinha leve. Nota que as laterais ficaram longas, as duas atrás ficaram longas, repara. Justamente porque a gente puxou o cabelo no meio e fez o corte aqui assim. Aí a franja dela ficou mais leve, mais forte. Se caso você queira fazer mais um desfiado nessa franja, você pode fazer nesse estilo aqui também. Corte aí. Aqui você vai fazer ela ficar mais levinha ainda. Tá bom? Agora o repicado do cabelo foi feito todo, ela vai ficar mais levinha, tá vendo? Esse cabelo foi aquele que nós jogamos todo pra cima e fizemos um corte. Aqui você tem o resultado de todo ele repicado. Aqui você tem o cabelo todo repicado. Fizemos uma escova nele pra fora pra você ver como é que ficou o repicado. Aqui tanto faz se ela quiser fazer liso ou pra fora. O cabelo tá cortado, tá muito bonito. Noto que o repicado exatamente saiu do que a gente queria. De um pente meio pra baixo. Corte do cabelo tá cortado. Nós temos aqui um repicado longo. E pronto. Agora você... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho